Música E aí galera, mais um vídeo pra vocês Não aperte o botão, é um jogo bem da hora aqui Quando você aperta o botão, pode acontecer uma coisa boa ou ruim E tem várias moedas que você vai passando no mapa E isso que é o da hora, e daí você consegue ir comprando coisas Eu fui com raiz, esse jetpack, ele é bom, você consegue voar, mas no celular não dá Ó, viu? Alguém vai apertar o botão, pode, ó, viu? Aconteceu um ringue Você vai ganhar uma manopla do Thanos, mas eu não peguei ela, porque buga muito E deixa o like e se inscreve aí, gente Ajuda aí, hein? Olha a minha cara, quem quer o livro precisa se inscrever Se inscreve aí, cara Se inscreve Ó, deixa eu dar uma pizza se inscreve, ó Ó Viu? Porque senão eu nunca mais vai ganhar um Brawl no Brawl Stars É real essa lenda, gente Ó, viu? Esse aqui é de tiro Ó Caraca, eles não estão guiando a arma Vai, dá um tiro em mim, que eu quero ver se eu pego Ai, 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 socorro Ai, 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 ai Atire em mim, que eu quero ver Não sou Matrix Não, gente, sou Matrix aqui, ó Pô, Matrix Boa Nem morri, esses caras são muito ruins Eita, tem... Ah, eu não tô ganhando essas armas Muita raiva Ah, fica aqui no meu inventário Ah Nossa Meu, nem sabia Caraca, meu Deus Meu Deus, tô com uma raiva agora Porque esses três slots estão cheios Que raiva Meu Deus Que raiva Não, não vou abrir Viu? Os caras abriram Não Que raiva Meu Deus Eu não quero Isso daqui Deixa eu pegar aqui Esse daqui vocês vão amar, vendo Eu acho que... Vou pegar esses dois aqui Nossa cabeça que é gigante Eu joguei isso aqui, é bem da hora Gostei muito Que raiva Gente, eu vou tentar postar vídeo todo dia Tomara, né? Isso, eu gosto muito Porque tem tonto que vai lá tocar Começa, tipo, vir uma luz e a gente pega Começa a subir pra cima, assim Ó, esse aqui é novo Eu... 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 Decido... Que? Ah Eu gosto bastante desse aqui Porque eu gosto de fazer isso aqui, ó Ó, esperar cair Ah Eu vou tentar subir aqui em cima Vou subir aqui em cima Quê? Bugou? Ah, que raiva, gente Jump later Ah Ah Eu pulei, gente Meu Deus do céu Que raiva Hum, pizzazinha boa Hum Pizza boa Hum Pizza boa Eu sou gigante Caraca Meu Deus do céu, gente Eu tô gigante Meu Quer? Não Caraca O cara faz drift de pessoa, gente Que eu tô mini Ai Ai Era muito pequenininho, era muito fofinho, ó. Que raiva! Gente, eu gosto de ficar comprando essas coisas aleatórias. Tipo, essas coisas aleatórias não dá nada, só legal. Esse aqui fica pizza, 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 pizza. Que raiva! Que raiva! Meu Deus! Meu Deus! Tu vai falar que não sou burro, não é? Ai, que raiva! Que raiva! Caraca! Meu Deus! Eu vou ficar aqui, porque aqui foi congelado. Meu Deus! Ai, foi! A gente não é burro, não! Ó! Ficou aqui! Eu vou pra cá, porque eu não tô querendo morrer, não! Ah! Que raiva! Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus! Ai, caraca! Quase caí! Meu Deus do céu! Quase se suicidei! Tá pegando fogo, ó! Ó! Eu pensei que era um fogo! Hahaha! Eu não vou ganhar! Uh! Eu vou cair! Não! Não! Caraca! Me ajuda, gente! Eu vou morrer! Meu Deus! Caraca! Ah! Nossa! Isso daqui que assiste tá errado! Caraca! Olé! 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 Eu tô aqui! Porque o raio não caiu aqui! O raio não cai no mesmo lugar! Né! Opa! Sem conta! Gente! Eu vou ocupar aqui, ó! Vou ocupar aqui, ó! Vou ocupar aqui, ó! Ponto! Compa aí! Eu quero! Tipo! Aí! O que que tem aqui? O que que isso aqui faz? Você come? Opa! Eita! O que que é isso? Ahhh! Que raiva! Que raiva! Eu caí, gente! Eu só quero ir reto! Eu gosto de ficar aqui, ó! Ó! Eu gosto de ficar aqui, ó! Mas... Não! Eu gosto de ficar ali na pontinha pra... Pra encontrar na cara deles gigante! Subir pelo meio! Eita! Que que é isso? Boa! NÃO! Morra! Fui! 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 Caíqueninho é uma bosta! E toletinho! Hã! Fui! 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 Caraca! Eu não sei se você fica parado no... Amor! Amor! Hã! 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 Não dá pra pular, não! Não dá pra pular! Que raiva! Meu! Nossa! Que raiva! Meu! Caraca! Que tonto ficou! Fui! 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 Meu Deus do céu! Tive que atrair um monstro por eles! Caraca! Os forças não batem assim ó! Tum 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 tum! Meu Deus! Não vou ficar querendo! Ninguém me segura! Hã! Ua! Por que a vida cor boa é o borrida? Explica! Por que eu morri? Explica! Explica gente! Deixa o like! Se inscreve! Tu acha que eu não sei? O que? Amor! Nem sabia que tinha que descer! Meu Deus do céu! Caraca! Vamos! Vamos! Vai ser a última batida do botão pra acabar o vídeo! Quando eu morri acabou... Vai acabar o parambuco! Onde vai acabar o parambuco? T professor! T do 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 do! T do 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 do! Não né né! Que vou abrir pro meu peito! Ai! Eu não sabia que era um crustá! Pô! Gente! Deixa o like! Fui! Tchau!